Ela tentou mudar os meus costumes Já vi que ela morre de ciúmes Da vida que eu levo da farra dos companheiros Meu jeito de roceiro E joga fora minha calça desbotada Minha bota empoeirada E minha cela traiada Quis me levar com ela pra cidade Me tirar a liberdade Falei pra ela se amarra em um playboy Agora ela vai comigo em vaquejada Se amarra em cavalgada Tá viciada nas manias do sertão Agora ela tá gostando de cerveja Curtir moda sertaneja Achei foi bom Ela virou a companheira do peão E joga fora minha calça desbotada Minha bota empoeirada E minha cela traiada Quis me levar com ela pra cidade Me tirar a liberdade Valei pra ela se amarra em um playboy Agora ela vai comigo em vaquejada Agora ela vai comigo em vaquejada Se amarra em cavalgada Tá viciada nas manias do sertão Agora ela tá gostando de cerveja Curtir moda sertaneja Achei foi bom Ela virou a companheira do peão 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 Ela virou a companheira do peão